O futuro de vocês para o próximo ano, com certeza, porque exatamente devem usar o caso, eu estaria muito formado com a Itália Série também. Os pais de vocês têm um papel muito importante, apresentar vocês nesse caminho. Seja qual for o caminho que vocês tomarem, não desistam nunca quando aparecerem os espinhos. A opção agora não vai ser o mais difícil de tomar. Ou mais difícil, vai ser superado os espinhos depois que vão aparecer. Gente, se por um acaso não aparecerem espinhos, vai ser feito em alguma coisa errada. Em todos os domínios, na vida de todas as pessoas, elas têm espinhos. E para isso, vocês deram a mim, com certeza, meus colegas e professores, e os pais de vocês, para conversar. Nada melhor do que conversar, dialogar, e como o diretor falou, no início da conversa, ter muita esperança, otimismo, porque para fazer tudo aquilo que vocês juraram, há pouco, com os colegas de lei, vocês têm que ter muita força levantada, muito otimismo, muito obrigada. Muito obrigado. Em nome da Secretaria Municipal de Educação de Santa Clara, convidamos a coordenadora pedagógica, Rosana Cantu, para nos dirigir a algumas palavras. É uma grande alegria sempre estar aqui na comunidade, participar desse evento, né, que nós temos todos os anos, a formatura da pré-escola e da oitava série. Formando-se. A formatura da pré-escola é muito importante, tanto quanto a da oitava série. Que, nunca desistam dos seus ideais. Persigam sempre. Tenham fé e persigam seus sonhos. Que, tudo vai se realizar. Eu quero deixar uma mensagem para vocês. Quisera, Senhor, neste Natal, armar uma árvore dentro do meu coração. E, nela, pendurar, em vez de presente, os nomes de todos os meus amigos. Os amigos de longe, os amigos de perto, os antigos, os mais recentes, os que vejo a cada dia e os que raramente empolgo. Os sempre lembrados e os que, às vezes, ficam excesivos. Os das horas difíceis e os das horas alegres. Aqueles a quem conheço profundamente. E aqueles de quem conheço apenas as aparências. Os que pouco, o que devem e aqueles a quem muito devo. Meus amigos humildes e meus amigos importantes. Os nomes de todos os que já passaram pela minha vida. Uma árvore de raízes muito profundas. E a energia do ano novo que se inicia. Para que possamos viver juntos o amor e a felicidade. Desejo a todos vocês um abençoado Natal. E vou assistir um novo ano que eu careco de realizações e felicidade. Muito obrigada. Dando continuidade, Cláudio e Estou. Para fazer uma leitura de uma pequena mensagem natalina que a escola deixa para vocês. E também os alunos Felipe, Júnior e Daniela, desculpa. Vão fazer uma pequena ensinação. Pessoal, este é um momento de reflexão. Queremos lembrar que o padre foi convidado para estar presente. Só que, infelizmente, ele tinha um chiquinho para atender. Essa passada vai ser lida para a gente. Eu peço agora muito silêncio para esse momento. O Natal se aproxima é tempo de paz, perdão, amor. Jesus Cristo quer renascer no coração de todos aqueles que estão dispostos a perdoar. A doar-se em favor do próximo, sem esperar recompensa. É, portanto, necessário que deixemos de lado o egoísmo, a ingratidão, a inveja e valorizemos atitudes de respeito, de justiça, solidariedade, amizade e amor. Olhemos para a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem mais uma vez ao encontro de cada um de nós, pedindo que sejamos humildes, autênticos e cristãos verdadeiros, que sejam capazes de fazer o bem, independente de interesses próprios. Pois, quem ajuda o próximo, ajuda a si mesmo, cultivando a felicidade que é o objetivo de todo ser humano. Jesus Cristo vem pedir-nos que valorizemos mais as pequenas coisas, como um sorriso franco, uma amizade sincera e verdadeira, um olhar alérgico e ativante, pois a felicidade não está nas coisas materiais, nem na posição social, mas sim nessas pequenas coisas e gestos que para muitos são insignificantes. Nessa perspectiva, a Escola Frenic de Coimbra também quer, neste final de ano, solidarizar-se com seus professores, alunos, pais, CPM, enfim, com toda a comunidade escolar, no sentido de pedir perdão pelas suas falhas, reconhecendo suas limitações, visando sempre o bem, a fé, o amor e a justiça entre todos. É tempo de reflexão, de construirmos uma sociedade voltada para a paz, lembrando que ela começa dentro de cada um de nós. Por isso, é dever da Escola despertar e oportunizar momentos de silêncio e oração, pois a caminhada se torna muito mais rica e feliz com a bênção constante do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer se fazer presente nesta noite, em cada um de nós, que é capaz de perdoar e abrir seu coração, deixando o amor entrar, transformando nossas atitudes em gestos concretos de humildade e ajuda mútua. Feliz Natal para todos vocês! A música, pedimos para, podem cantar juntos, a música Então é Natal. A música, pedimos para, podem cantar juntos, a música Então é Natal. O que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor novo todo Então é Natal Então é Natal Então é Natal Do ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Do amor novo e do amor świe Do amor imbredo O que você fez? Que seja feliz quem A música, pedimos para, podem cantar juntos, que seja feliz quem A música, pedimos para, pode cantar juntos, Então, pedimos para, podemos cantar juntos, É novo também, que seja feliz quem souber o que é o rei, o rei, o rei, o ano terminado, que seja feliz quem souber o rei, 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 o rei Iroxia, Arasaki, Morro, Tô, Tô, Tô A Gisele e o Gilmar, que também ajudou nas músicas dessa noite Pessoal, queremos agradecer a presença de todos vocês aqui Desejamos a todos um Feliz Natal, um bom Ano Novo Aqueles alunos que infelizmente vão conseguir melhorar ainda mais Não fiquem tristes, não desistam da sua luta Certo? Queremos também convidar a presidente do CPM, a Helena Herman Que ela vai explicar pra vocês como é que vai funcionar a janta Vai deixar uma pequena mensagem também pra vocês Primeiramente, queria cumprimentar o Pré Dar os parabéns juntamente com seus pais Também a Itália Célio, seus pais também Desejar boa sorte na nova caminhada pela frente agora Também gostaria de parabenizar, agradecer E elogiar o nosso corpo docente Que são os nossos professores Inclusive, gostaria que ficassem de pé todos E vamos dar uma forte salva de bola pra eles que eles merecem Também queria agradecer ao CPM que trabalha junto comigo A minha diretoria sempre colabora Nem essa festa que a gente está fazendo hoje Precisa bastante gente pra trabalhar Pra descascar 72 fios de batata Que vai ser... Pessoal, para finalizarmos Para finalizarmos, agradecemos então a todos vocês Eu quero lembrar que os alunos da oitava série Nós gostaríamos que ficassem aqui nas férias para os nossos alunos Sintam muita saudade de nós, os queridos professores Né, pessoal? Certo? Bom final de ano pra vocês Boa festa Nós também teremos música na pista Temos música na pista Amém. 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 Amém.